Papatino Deixa eu te contar o quanto ainda penso na jante Quanto que esse teu jeito me prange Tentei me encontrar, mas pelo visto só me perdi Tentei me enganar, mas já vi que o amor não mexe Entendi que a vida é uma, de frente pro mar Só quero uma Oportunidade de te fazer feliz e da gente se amar Tá com medo de errar, larga tudo e vem cá Sobe na garupa e fala pra mim, acelera Tente igual sol no verão, dias melhores virão Só vê se não esquece da gente Meta é ter mais que milhão, embarcar nesse avião Lembra que essa vida só depende de nós Não quero dar o fora nem O que eu faço agora sei que tá frio lá fora Vem, me chamar de teu bem Brinda, linda, me faz de teu recheio Pode contar o quanto ainda penso na jante Quanto que esse teu jeito me prende Tentei me encontrar, mas pelo visto só me perdi Tentei me enganar, mas já vi que o amor não mexe Talvez até seja melhor não fingir que nem se conhece Talvez, mas não concorda em pensar assim Então ainda esquece o seu do tipo que aprende Faz circunstância e agradece Já que nem tudo é perfeito e nem eu acontece Daqui a pouco o jogo vira Sei que tô na tua mira Nunca gostei de mentira Olha pra mim, olha pra mim Ela acaba com a minha vida, mas Daqui a pouco o jogo vira Tu que tá na minha mira Olha pra mim, olha pra mim É só tu me chamar de vida Que eu vou beijar tua boca Tirando tua roupa Pode gritar pro mundo quem te deixa louca Gritar pro mundo quem te deixa louca Impossível querer te trocar Deixa eu te contar o quanto ainda penso na jante Quanto que esse teu jeito me prende Tentei me encontrar, mas pelo visto só me perdi Tentei me enganar, mas já vi que o amor não mexe Deixa eu te contar o quanto ainda penso na jante Quanto que esse teu jeito me prende Tentei me encontrar, mas pelo visto só me perdi Tentei me enganar, mas já vi que o amor não mexe Fala Já vi que o amor não mexe Eu já vi que o amor não mexe É obrigado É obrigado Obrigado.